O Eric Coutinho falou, Guima, começa o vídeo fazendo agradecimento especial aos inscritos PV PV? Ah, gente, nem precisava desse comentário, eu já queria muito agradecer a vocês pelo apoio que vocês me dão Porque, de verdade mesmo, vocês são incríveis demais comigo e eu só tenho que retribuir tudo isso que vocês fazem por mim Tem dias que eu tô triste e vocês nem sabem, mas vocês me fazem sorrir com os comentários de vocês Então eu só tenho que agradecer mesmo a vocês por toda a força que vocês dão, todo o apoio Vocês são incríveis, de verdade, eu só tenho que dizer isso mesmo e lembrar vocês todos os dias Porque, sério, vocês são demais comigo e eu me sinto muito acolhida e isso é muito importante pra mim Tipo, cada pessoa, cada comentário, eu fico muito feliz mesmo, tipo, eu me sinto muito bem, sabe? E é algo que me faz muito bem também, tá com vocês, sabe? Comecei fofa hoje, né? Mas, real, quase chorando, porque eu sou emotiva, mas é isso Olha, hoje eu me maquiei, hoje eu tô um pouco mais bonita, tipo, melhorou uns 3%, assim Varia uma chance? Bom dia, quem fala? Apliquei uma chance, dando pra vocês com mais um vídeo E hoje, galera, trazendo aí pra vocês um vídeo muito eco aqui no meu canal Então, galera, deixa o like aí embaixo, se inscreve pra não se não é inscrito Vira o Miseric, porque tem vídeos novos aqui, todos os dias, às 9 horas da noite E, galera, é o seguinte Hoje, a gente tá aqui com um vídeo um pouco diferente A gente vai encontrar lugares secretos, até assim Na verdade, a gente encontrou 3 lugares secretos, um bug secretos Pelos TikTok TikTok é aquela rede social que é Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara Pronto, gente, é isso, esse é TikTok Mas, bom, já bora deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal, se inscrever no canal Se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal E regaça o like, bora deixar bastante like mesmo Porque esse vídeo deu trabalho Eu fiquei uma hora pra tentar trazer esse bug pra vocês Porque tem um bug, assim, impossível de difícil pra trazer pra vocês Mas funcionou, deu tudo certo, então deixa o like aí Bora bater meta de 5 mil likes E só vamos, então, ver o primeiro bug E vamos nessa comigo Bom, galera, esse é meu TikTok, tá? Então já me sigam lá no meu TikTok Porque é isso, né, gente? Me apoiem nas outras redes sociais Se vocês me amam mesmo, vocês vão me seguir lá E esse daqui é o meu Instagram Então me sigam lá também no meu Insta Porque eu tô sempre postando fotos lá Interagindo com vocês, nos isters e tudo mais Então seria muito importante vocês seguirem lá fora Porque lá eu tô bonita, né? Aqui a gente fica... Horrível As do Instagram a gente fica bonita Então vocês vão ver a real eu lá Então me sigam lá, tá? Porque vai me ajudar muito Inclusive me marquem nos bugs, nas mitagens, tudo Que eu sempre tô de olho lá no Insta e no TikTok E bom, galera, o primeiro que eu vi foi esse Secret location GTA 5 online Mas basicamente, é... Vai naquela localização Vai achar, tipo, uma caverna Com um monte de coisa que eu nem faço ideia do que seja Eu vou tentar ver se esse local secreto existe mesmo Porque, assim, eu fiquei curiosa mesmo Porque eu nunca vi essa caverna Eu só vi aquela outra lá que tem no meio do nada Dessa eu nunca tinha visto Então vamos lá ver se é verdade ou mentira E só vi E bom, gente Lindo dia aqui no nosso queridíssimo GTA 5 E eu tô aqui na localização que ele pediu, né? Que é aqui Só que assim Eu esqueci que esse negócio aqui É gente que atira, sabe? Tipo, aqui, sabe? Tem gente... Ó, eu vou chegar ali perto O cara vai atirar em mim Quer ver? Olha lá Agora não atirando, é desgraçado Tá, então vou entrar, hein? Ah, ele tá atirando Tá, é o seguinte Eu vou ter que entrar muito rápido Ou atropelar alguém Mano, esses caras tão pelados Com uma... Com uma... Calma, eu tenho que achar esse lugar logo Porque eu não tenho como... Será que é pra cá? Meu Deus do céu, eu vou morrer Nossa, quase fui com Deus Mano, onde é essa caverna? Ai, será que eu não precisava entrar ali dentro? É aqui Mano, se for aqui eu dou a minha vida pra esse jogo Nossa, agora pra escalar aqui vai moto Moto não faz nada Gente, parece que é um pouquinho pra direita Bem ali onde eu marquei, ó Marquei certinho onde é Mas é lá pra cima mesmo Nossa, não tem que ir lá Não, pera É aqui, aqui, aqui Nossa, não creio Nossa, que bom Que eu preciso entrar ali Pelo amor de Deus Eu não sabia dessa existência Dessa caverna secreta aqui Aí tá falando Manda obrigado Credo, gente Calma aí Tá um pouco assustador isso aqui Calma Bom, gente Vamos entrar lá dentro agora Pra ver o que tem Olha, tem um negócio que eu posso coletar Tem um bichinho aqui Não acredito que eu vim aqui Coletei Eu passei pro nível 14, meu irmão Segura a garota Nossa senhora Agora eu tô muito pro player no GTA V mesmo Fui pro nível 14, gente Pelo amor de Deus E tem um negócio aqui Que é meio, né Não curti muito E um sol O que tá escrito aqui? Não sei, gente Não sei inglês, não Mas é um negócio meio doido aqui, né Não sei quem mora aqui Não, eu nem quero ver Estranho Muito estranho Mas realmente existe uma caverna E eu achei legal essa caverna aqui Ainda bem que a gente não precisou entrar lá dentro, né Senão ia ser o terror Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos pro próximo lugar secreto Encontramos o primeiro E é isso Vamos pro próximo Bom, gente Aqui eu só trouxe de verdade, né Não sei nem porque eu falei que é de verdade Mentira que a gente ia ver Porque só tem coisa de verdade mesmo E basicamente tem aquele lugar secreto E realmente eu não sei o que é aquilo Mas deve ter alguma história por trás daquilo ali Provavelmente Então vamos ver o próximo TikTok agora Tá, a gente tem que ir com a moto Pra onde, meu filho? Tá, a gente tem que pegar a nossa moto Ir pra aquele lugar ali Que tá marcando Provavelmente ele vai entrar em algum lugar, né Tá, e ele entrou ali no negócio Com a moto Gente, será que só dá pra entrar com a moto ali dentro? Que chique Ai, ele caiu Abriu o paraquedas Nossa Ou, se der pra entrar ali com a moto Pra mim já vai ser algo muito louco Porque, caraca Eu não sabia desse lugar não Aí embaixo do mapa tem um negócio secreto Que que é isso? Gente, que negócio estranho é esse? Meu Deus Não, esse bug aí é bem bizarro mesmo Vamos lá ver se é verdade ou me... Eu acho que deve ser real A parte de entrar com a moto Mas esse negócio no embaixo do chão Eu não sei Enfim, só vamos Que eu tô animada pra ver que troço é esse Que bom, galera Estamos aqui então Para o nosso segundo local secreto Que na real fica aqui E eu não sei se vai funcionar Porque praticamente O cara entra com a moto lá Então tipo... Só que como é BR BR a gente fala tipo Seu lindo, vem cá Porque BR é lindo, né Todos os BR são lindos Todos os brasileiros Aquelas, né Mó Pão do nada aqui Mas a gente vai entrar lá então Com a moto Gente, meu Deus Eu quase atrapalhei o cara Eu acho que é aqui, né É aqui, moço? Eu acho que é Licença, licença Tô passando Calma, a moto tá entrando Meu Deus Tá, a moto tá entrando mesmo Tá, a moto tá entrando Meu Deus do céu Tudo bem, tudo bem A gente tá entrando Cara, será que só tem como entrar com a moto? Passar a moto aqui na minha casa Eu vou sair da moto Entra, o que que eu tô... O que que aconteceu com a minha moto? Socorro! Não faço pra pegar ela de volta Aí eu entro no bug Ô, meu Deus do céu Só tem como entrar com a moto Gente, eu tô chocada com isso Nossa, tinha uma descoberta de tanto aqui Tá, aí depois ele fala pra gente se jogar E ir pra tal lugar Deixa eu só ver o lugar que ele quer que a gente vá, né Eu tava aqui pensando Eu não sei se tem um paraquedas A gente vai ver agora Gente, eu não tenho um paraquedas Eu falhei muito Eu não tenho um paraquedas Socorro Ok, a gente tá aqui de... Ai, minha moto ficou lá dentro Nem ferrando, gente Gente, não tem como entrar sem moto Minha... Ai, eu entrei! Ai, eu só preciso sair daqui E pegar um paraquedas Pelo amor de Deus Vamos sair na paz Vou sair com a moto A moto tá presa aqui Pelo amor de Deus Alguém me ajuda nesse mundo Tá, gente Vamos entrar aqui na loja então E estacionar o carro Ah, eu podia ter estacionado bonito, né Vou tentar de novo Vamos entrar na loja então E estacionar o carro É, foi uma grande bosta Visita Boa tarde, moça Só queria um paraquedas Eu não tenho paraquedas agora aqui pra vender Tá, galão de gasolina Meu Deus 500 reais o paraquedas Que mundo é esse, gente? Que não pode dar o paraquedas de graça pra gente? Vou comprar Comprei Ai, eu posso escolher qual que eu quero? Ai, tem como personalizar ele Ah, vou comprar o Azul que é 500 reais mesmo Gente, nem obrigada a nada, né? Fazer o que? Gente, a gente só tem uma tentativa pra ir naquele lugar Porque senão ferrou Pô, meus amores Voltamos com o carro intacto Aconteceram coisas assim, né? Nossa, tem um monte de gente ali na frente Vou chegar passando vergonha Mas eu nem aí Pelo menos tô estilosa com o meu óculos Eu tô equipada? Tô com paraquedas Licença Oi, gente Minha moto Como eles entraram aqui dentro de minha moto Tá aqui, hein? Me explica essa física, GTA Tá, eu vou pular, gente Eu vou pular Pulei Como abre o paraquedas, gente? Que eu nem sei Abri, abri, abri o paraquedas Tá, eu vou nessa direção aqui Ele foi nessa direção Então eu vou nessa direção Moço, se não tiver aqueles negócios Eu vou ficar bem brava Cadê? Eu tô olhando pra todos os cantos aqui Pra ver se eu... What? Que que é isso? Quê? Moço, cadê o negócio lá Que eu tava procurando, moço? Moço, eu não vi esse negócio Será que eu desci errado? Será que tem que descer de algum outro jeito? Nossa, pior que tem que ficar comprando paraquedas Sacanagem comigo, né, GTA? Pô, gente Pelo menos o negócio da moto funcionou, né? Tipo, dá pra entrar lá com a moto Tá usando a moto Mas não funcionou do jeitinho que eu queria Era achar aquele negócio lá embaixo da terra Que eu fiquei, tipo, meio entusiasta Entusiasmada com isso Não sei a palavra Meu Deus do céu, que vergonha Enfim, o último que eu vi foi da Sarkalenda Vamos ver que ela vai falar pra nós Basicamente A gente tem que pegar o carro Nessa localização Colocar ali do ladinho da porta Pra subir em cima ali, ó Pra entrar dentro do lugar Tá, ela vai entrar e Nossa, foi de primeiro, ó Beleza, entrou lá dentro E agora Vai ter que marcar basicamente aquela localização E a gente vai ter que seguir pelo mapa E a gente vai ter que cair por ali Pra gente cair no lugar certo Embaixo da terra Então basicamente a gente vai Pega o paraquedas Abre Ela deu um cortezinho no vídeo ali Acho que ela tentou bastante Ela tem que seguir ali E tudo bem se não cair de primeira Porque é bem difícil cair lá dentro Depois coloca em primeira pessoa Mano Mano, se isso daqui for real Tipo, é o lugar secreto mais da hora Que a gente vai ver hoje Porque de verdade Olha isso aí A gente vai pro lugar do Mano, do início do GTA Tipo, velho Eu realmente não sabia que tinha esse bug Mas tipo, muito da hora Tipo, muito interessante mesmo Mas enfim Vamos lá ver se é verdade ou mentira Eu espero que seja verdade Porque ó, vai ser bonito, hein E vamos lá ver esse bug agora Vamos lá testar e só vamos Bom, beleza, gente Agora a gente tá aqui com o outro Com o nosso carro roubado de novo Uou, que incrível Mas tá, já vamos chegar assim Atropelando tudo mesmo Eu cheguei Nossa, é pior que a gente tá destruindo tudo mesmo, né Mas é aqui, né A gente deixa aqui o carro Primeiramente, se a gente entrar aqui Já formou o lugar secreto Eu já tô muito feliz, né Pelo amor de Deus, né, gente Já tô felizzona da vida Vamos ver Foi, 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 foi Ah, tudo bem A gente conseguiu passar pela primeira fase Que foi isso aqui, né Ah, tudo bem Então tá tudo certo A gente já conseguiu Agora essa é a parte mais difícil Que é marcar esse lugar aqui E a gente tem que ir nessa direção O paraquedas Então vamos lá Eu vou, é Eu vou soltar Fui Abriu o paraquedas Abre essa merda Abriu o paraquedas Agora eu vou na direção que mandou ali, né Que foi aquela ali Então eu vou naquela direção ali, né É isso, né Tô indo, né Tô indo E tô indo mesmo E aí, gente Gente, e agora? Eu passei da direção Será que é difícil bugar ali? Tô triste Se não deu certo Não deu certo Tá, vamos tentar de novo Bom, vamos lá, família Essa é a minha última tentativa Porque eu cansei, ok Ah, então vamos lá Dois, três e... Gente, eu tô uma hora gravando só essa parte aqui Tô falando sério isso pra vocês Uma hora Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Eu só quero cair lá no lugar Só isso que eu peço E não cair de novo Calma aí Renderiza aí, caramba Calma, eu caí no lugar certinho Só não tá renderizando o jogo O que que eu faço, gente? Não tá renderizando Ela renderizou rápido? Deixa eu ver Mano, na última tentativa Tá de sacanagem comigo Amém Amém Eu sou muito cagada Pelo amor de Deus Não faço pra eu entrar aqui Será que tem como? Ai, não tem Ai, tem sim Nem ferrando Nossa, mas eu sou Cara, eu sou muito pro player nesse jogo Pelo amor de Deus Tava quase no sentido da minha vida aqui Sem cair naquele negócio O editor que... Mano, ficou uma hora de vida Só pra eu cair aqui Mas eu falei Eu vou cair nisso Porque eu... Eu vou cair E deu no que deu Nossa, aqui não tem nada escrito Legal demais Aqui tem alguma coisa escrita É bom pra achar uns easter eggs, né? Ai, aqui é a parte onde você tira fotinho Deixar a foto minha Nossa, peraí Dá pra ver com o teu meço Cinco Uhul Cinco Quanto que é isso, gente? Eu não faço ideia Tá, aqui era onde a gente tava, né? A gente veio daquela porta Aí saindo da porta pra cá Tem mais coisa Só que a gente não consegue ali Ai, eu tô bugando pra fora Não, eu quero ir pra lá Ai, queria ver o que tinha ali Parece que é aquela salinha de confissão, sabe? Só que não tem como chegar ali Deve ter algum outro bug assim Tipo, passar pela parede e tal Mas enfim Esse daqui deu certo Eu queria só ver o que tem ali Que eu fiquei muito curiosa Mas tem uma parede invisível aqui Que ódio Mas é isso, né, gente? Conseguimos Qual que explode mesmo? Ai Eita 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 Gente Esse vídeo Esse vídeo aqui Foi bonito Se vocês querem mais vídeos Como esse aqui no canal E só um vídeozão Só com coisas secretas GTA 5 Comenta aí embaixo Que eu vou estar de olho nos comentários E deixa bastante like Que eu vou estar de olho também Beijo Amo vocês É nóis Valeu Fui Até hoje Eu sou Zerinhas Amo vocês Uh